O que aconteceria se um leão, conhecido como o rei da selva e das savanas africanas, tivesse um encontro não muito amigável com um cangal? O cangal é conhecido por si forte, imponente, ágil e resistente. Apresenta um tronco compacto e é coberto por pelo de comprimento curto a médio. Também leva a fama por ser o detentor do recorde de mordida mais forte do mundo para um cachorro. Segundo uma pesquisa da America Veterinário Medical Association, a mordida do cangal é de 743 PSI, o que seria aproximadamente 52,23 quilos. Considerado por muitos como o melhor cão de guarda que alguém pode ter, é um cachorro realmente muito imponente. Mas ele seria capaz de se defender de um leão? Sabemos que os leões são feras grandes e muito bem equipadas para ataques furtivos e defesas contra outros predadores. Pesando em média de 150 a 250 quilos e podendo chegar a 90 centímetros de altura, e com garras projetadas para ataques. Possuem mandíbulas fortes e dentes caninos com cerca de 6 centímetros. Quando pegam sua presa, atacam principalmente o pescoço do animal, sufocando-o. O cangal prefere intimidar predadores, mas poderá confrontar fisicamente e até mesmo atacar se necessário. Geralmente usado para proteger rebanhos contra o ataque de predadores como lobos, ursos, leopardos e cães silvestres. O encontro desses dois na natureza seria impossível devido a diferença de localização já que os cangais têm originalidade na Turquia, e os leões são encontrados a maioria no leste da África. Bom, sabendo de tudo isso, vemos que claramente um leão tem vantagem anatômica sobre um cangal, já que o maior ataque de um cangal é sua mordida. A chance de um cangal conseguir acertar um ataque certeiro em um leão é muito mais muito baixa, já que o leão ainda assim é muito mais ágil que qualquer cachorro. E se por um milagre um cangal conseguisse atingir em locais críticos para um leão, provavelmente ele não sobreviveria às feridas que com certeza o leão iria causar, já que as garras dos leões possuem bactérias muito específicas que infectam as feridas de suas vítimas, que na maioria das vezes morrem dias após o confronto se não houver tratamento. Então sim, como já era de se esperar, o leão sairia vitorioso desta luta. Lembrando que na natureza tudo é muito complexo podendo sim um cangal matar um leão, mas em situações muito específicas, como um leão que esteja fraco, ou mais de um cangal andando em bando. Mas no geral, sim o leão ganharia.